É o baile dos vigaristas tocando no paredão Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada aqui Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putada aqui O FDF vai te falar com o carinho Hoje a perereca bebe só de canutinho É socada na pepeca, é socada no cozim Hoje a perereca bebe só de canutinho Oi, mas respeito nessa porra, nós é o rei da putaria Mas respeito nessa porra, nós é o rei das putaria Pergunta pras menina, pergunta pras menina Quem que é o SDF, que elas querem sentar na pica Pergunta pras menina, pergunta pras menina Quem que é o SDF, que elas querem sentar na pica DJ SDF, DJ SDF, DJ SDF Barulho é, barulho da periferia E tô paredão, esse é o DJ SDF Bota o nome na internet Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putada que... Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putada que... Só cavalgada, só cavalgada que essas putada que... O SDF vai te falar com carinho Hoje a perereca bebe só de canutinho 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 É socada na pepeca, é socada no cozin Hoje a perereca bebe só de canutinho Oi, mas respeito nessa porra, nós é o rei da putaria Mas respeito nessa porra, nós é o rei das putaria Pergunta pras menina, pergunta pras menina Quem que é o SDF que elas querem sentar na pica DJ SDF, DJ SDF, DJ SDF, DJ SDF Barulho é, barulho da periferia E do paredão, esse é o DJ SDF Aí, bota o nome na internet, não se esquece, tá?